Para atender os moradores da região do semiárido nordestino, que sofrem com a seca e a falta d'água, foram construídas no ano passado 125 mil cisternas de água para consumo. E a meta para este ano é construir mais cisternas, desta vez para armazenar água para a produção. Há cinco anos seguidos, a seca tem castigado o nordeste brasileiro, o que agrava a situação da falta de água na região. Isso tem sido amenizado com a construção de cisternas para armazenar água para consumo e produção de alimentos. No estado do Ceará, a gente já atingiu o número de 200 mil unidades, famílias, que foram atendidas pelo programa. E a gente espera, até o final de 2018, a gente universalizar toda a zona rural do estado do Ceará com cisternas de placas. O programa Cisternas promove o acesso à água por meio de tecnologias simples e de baixo custo. As ações são feitas em todo o nordeste, em Minas Gerais e em alguns estados da região norte do país. Este coordenador de um programa de construção de cisternas da Articulação Semiárido Brasileiro, entidade da sociedade civil, afirma que as ações para levar água para os moradores do campo combate o êxodo rural. O programa de cisternas, financiado pelo governo federal, assim como outros programas, o Bolsa Família, o programa de aquisição de alimentos, ele cria uma situação estruturante às famílias que possibilitam elas permanecerem no campo, que muitas querem ficar no campo, ou seja, possibilita que a opção delas seja realizada de ficar no campo e viver feliz e bem no campo. Em todo o ano passado, foram construídas mais de 125 mil cisternas de água para consumo em todo o Semiárido. E o programa também leva água para escolas públicas da área rural. 1.700 unidades já estão prontas e a meta é chegar a 5 mil até o final deste ano. De 2011 a 2015, foram entregues mais de 158 mil reservatórios de água para a produção de alimentos, a chamada Segunda Água, 53 mil deles só no ano passado. Desde 2003, foram entregues 1 milhão e 200 mil cisternas para armazenamento de água para consumo. O balanço do programa foi apresentado hoje pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela também destacou as ações para este ano. A nossa ideia é manter o programa funcionando, garantindo cisternas. Acho que vale a pena reforçar que em 2015 e agora em 2016, a gente tem uma meta também de conseguir construir cisternas, não só de água para beber, mas também cisternas para a produção, que é água para os animais, água para pequena irrigação, garantindo que esse agricultor familiar possa não só ter água para a sua família, para a sua dignidade, mas também manter a sua produção e garantir os animais também nesse período de estiagem.